Pascual invade o hospital e dopa Maria para conseguir sua assinatura. Quer saber tudo o que vai acontecer em Fuzuê? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos de 15 a 20 de janeiro na novela da Sete da Globo. No capítulo de segunda, Maria Navalha é acolhida, e Rui vai embora sem ser visto. César pega o inventário da fortuna de Maria. Mais tarde, Rui conta para Preciosa sobre seu plano contra Maria. Luna recebe a notícia do atropelamento da mãe e vai para o hospital. Rui faz uma sugestão para ajudar Preciosa a superar Luna. Em outro núcleo, Maria se desespera ao ver César e passa mal Pascual confirma suas suspeitas sobre Rui. Enquanto isso, Cláudio alerta Alicia sobre as intenções de Heitor. Merreca tenta descobrir o que aconteceu com Maria. No final, a médica revela o diagnóstico de Maria. Já na terça, 16, Pascual explica seu plano para Preciosa. Enquanto isso, Maria pede para Bebel não contar para Luna o seu diagnóstico. César questiona Heitor sobre o paradeiro de Preciosa. Mais tarde, Maria exige que Luna, Merreca e Soraya fiquem sempre juntos. Pascual manda seu advogado preparar uma procuração com os dados de Maria. Francisco tenta conter os ciúmes ao ver Soraya com Merreca. Depois, Pascual se disfarça de enfermeiro, chega ao hospital e aplica uma medicação no soro de Maria. Enquanto isso, Merreca chega ao hospital para proteger Maria. E, no final, Pascual tenta fazer Maria assinar a procuração. Na quarta-feira, Pascual consegue a assinatura de Maria na procuração. Em seguida, Merreca constata que Maria foi dopada e aciona a médica. Luna se desespera ao saber do estado da mãe. Em outro núcleo, Selena conta sua história para Jefinho. Depois, Preciosa chega à casa de Pascual e encontra Sandra. Pascual se vangloria do golpe que deu em Maria. No finalzinho, Merreca comenta com Miguel sua desconfiança contra Pascual. Na quinta, dia 18, Merreca critica os métodos de Miguel para descobrir quem dopou Maria. Luna questiona Bebel ao vê-la com os exames da mãe. Enquanto isso, César critica Preciosa por ter atrapalhado seus planos com Maria e Luna. Cecília avisa Miguel que descobriu que Pascual pode ter causado o atentado contra César. Preciosa afirma Rui que César desenhará uma nova coleção de joias para ela. No final, Miguel ouve Bebel falando com o médico de Maria e a questiona. Na sexta, Bebel confirma o diagnóstico de Maria para Miguel, e o convence a manter segredo para Luna. Mais tarde, Maria fica mexida com o tratamento carinhoso de César. Depois, Pascual pede para voltar a trabalhar com Heitor, e é expulso. Bebel se surpreende quando Preciosa pede para lançar uma nova coleção na joalheria. Enquanto isso, Cecília diz à Luna que acredita que Pascual quer assassinar César. E, no final, Miguel pede que Maria conte sobre sua doença para Luna. Para fechar a semana, no capítulo de sábado, dia 20, Miguel decide manter o segredo de Maria. Cecília pede para Luna conversar com César. Depois, César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel. Pascual fala com Preciosa sobre sua volta ao gabinete de Heitor. Maria conta para Rejane sobre seu diagnóstico. Então, Preciosa indica com quem Pascual deve falar para voltar ao gabinete de Heitor. César convence Bebel a acreditar na iniciativa de Preciosa. Mais tarde, Lula questiona César sobre o dia de seu acidente e o deixa intrigado. Pascual volta ao gabinete de Heitor como assessor do presidente do partido. No finalzinho, César lembra que brigou com Pascual antes de seu acidente. Para saber tudo o que vai acontecer em Fuzuê é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.